Galera, pra você que tá procurando pra fazer a cabana dos atos, a missão da cabana dos atos Ela fica bem aqui ó, eu vou mostrar os mapas pra vocês Essa é uma dica rápida pra vocês Tá falando que fica a strawberry aqui ó Strawberry falando pro norte Aí eu coloquei um ponto de interesse aqui pra vocês verem E fica bem aqui ó Aqui nessa casinha Aí tem aqui um negócio escrito Tem uma até estradinha indo pra lá Aí a gente vai pra lá, vamos lá nele Dica rápida pra vocês Deixa eu ver a outra estradinha Aqui ó Deixa eu ver a outra de novo pra vocês aqui ó Fica bem aqui Tem estrabela aqui Aí fica aqui ó Bem aqui tem essa estradinha Se aproximar vai ter essa É escrito esse negócio aqui Aí a gente Se aproxima e vai Fica aqui tá Beleza? Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se tem gostado Se inscreva no canal Ative o sininho Deixa o joinha E tchau E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.